A tua direção é escrever Pra dizer que acabou de chegar Que passou por aqui e não quis me chamar E eu, eu pego em saudade A terra inteira pra dormir com você Me dizer que não sabe o que quer e não quer mais saber Quando eu te peço, porque é porque eu quero tudo que pode me dar Quando eu te peço pra esquecer é porque eu quero te fazer Quando eu te sinto e eu não penso é porque eu não paro de pensar E quando eu tento me esconder é porque eu só quero te mostrar E eu ainda sou Deixei um monte de viventes na tua casa E o meu abraço me deixou não só Talvez eu tenha algo mais forte E você manda me fazer melhor Depois do que eu já rotei Depois do que eu tenho que irá Quem sabe outro dia eu te vou vir a outro lugar Quando eu te peço, porque é porque eu quero tudo que pode me dar Quando eu te peço pra esquecer é porque eu quero te fazer Lembrar Eu entendo que tudo que passou Quando eu te digo que eu não penso é porque eu não paro de pensar E quando eu te peço perdendo é porque eu só quero te mostrar E eu ainda sou Amor! Amor!